Bem vindo pessoal a mais um vídeo no canal e hoje mais um vídeo de experimento e entretenimento nós vamos fazer aqui no canal hoje aqui tá de vocês ficar com a gente até o final desse vídeo vocês vão gostar do vídeo aí falando para vocês não repetirem isso em lugar nenhum tá nem em casa em lugar nenhum que é perigoso tá isso aqui é apenas um vídeo de entretenimento e experimento o vídeo de hoje vai ser sobre nós vamos estar cortando esse controle remoto aqui e esse celular velho aqui ó não tem nenhuma utilidade tá controle ruim também vamos dar ver se consegue cortar com esse facão aqui será que esse facão consegue cortar ele vamos gravar em câmera lenta para vocês assistir aí então portanto fica com a gente até o final desse vídeo vocês vão gostar do vídeo aí tá sendo que é só entretenimento não repita isso lugar nenhum E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto